Dependente de Você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Segura o Brasil! Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Segura! Estamos no ar ao vivo! Com mais um Viva a Vida pra todo o Brasil Aqui na Rede Vida, o canal da família Segura porque hoje o bicho vai pegar Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo pra paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Mais uma vez, Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Agora eu quero ouvir Segura assim! Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Vai para a introdução, mãe. Esse amor não vai ter fim. Chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou meu coração, sou tão dependente de você, vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer, vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer, agora eu quero ver você cantando comigo aí de casa. Ai, 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 esse amor ficou demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Boa noite Brasil, estamos no ar ao vivo pra todo o Brasil com mais um programa Viva a Vida Quero desejar uma feliz Páscoa pra você, pra você que não me assistiu esse final de semana Pra você que tá ligadinho aqui na Rede Vida de televisão Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho E a cada semana que passa, a cada terça-feira, a cada dia A gente vai se reinventando pra poder estar com você toda semana ligadinho Diretamente aqui dos estúdios da Rede Vida de São Paulo, Pacaembu Pra todo o Brasil ao vivo Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência E uma feliz Páscoa pra você, tá certo? Bom, eu queria começar esse programa de hoje Fazendo aquilo que a gente faz sempre Rezando, agradecendo e pedindo a Deus Por tudo aquilo que temos e somos Vou dar um pulinho pra lá, vem me acompanhando aqui Isso Quero aproveitar a oportunidade Pra mandar aqui um grande abraço pro meu padrinho Giovanni Giovanni Scarboza aí de Resende Que está completando, acho que 77 anos de vida Parabéns meu padrinho Um dos meus padrinhos de ordenação Deus abençoe o Senhor A sua família Seus filhos Sua esposa Minha madrinha também E começar o programa também Agradecendo a Deus pela vida Da Regina Que fez aniversário ontem Parabéns Regina Deus abençoe você Deus te proteja Te dê muitos anos de vida Você sabe que também Você é uma pessoa muito especial Deus abençoe você Deus abençoe a todos os meus amigos e amigas Que estão fazendo aniversário hoje Que fizeram Ou que vão fazer Todos vocês são muito especiais na minha vida Começa o programa fazendo uma pergunta pra você Aliás A pergunta é esta Você realmente sabe do que você precisa? Muitas vezes nós não sabemos do que nós precisamos Porque pedimos coisas pra Deus E coisas que A gente não tem nem noção do que pedimos Podia baixar um pouquinho esse volume Isso Senão vai me atrapalhar Isso Um pouquinho mais Estava muito alto Aê Perfeito Muito bom Uma vez me falaram uma palavra que eu achei Bacana pra caramba Achei ótima Eu não conhecia esta palavra Empáfia Sabe o que é empáfia? Empáfia é arrogância Insolência Eu acho que nós seres humanos Temos uma empáfia Em relação a vida A gente é arrogante por achar que sabemos de tudo Fala a verdade Estamos só nós aqui Vamos bater um papo Entre eu e você Você não acha que sabe exatamente do que precisa pra sua vida? Pois é Sinto jogar um balde de água fria em cima de você Meu irmão e minha irmã Mas a gente não sabe é de nada Nem eu nem você Nós não sabemos de nada Eu fiz questão de deixar aqui A Bíblia A palavra de Deus Porque ela tem Um relato que eu gosto muito Existe uma passagem na Bíblia Que fala exatamente sobre isso Sobre o que a gente acha que precisa Está em Atos dos Apóstolos Capítulo 3 A Vanessa já deixou até aberta aqui Capítulo 3 Versículo de 1 a 10 Diz que Pedro e João Iam subindo ao templo Para rezar a hora nona A oração Das três horas da tarde Então trouxeram um homem Que era coxo de nascença E que punham todos os dias A porta do templo Chamada Formosa Este coxo costumava Todos os dias Na porta do templo Estar ali Afim de pedir esmolas Aos que entravam Quando ele viu Pedro e João Iam entrando no templo Implorou-lhe uma esmola Pediu uma esmola Os dois olharam bem para ele Com os olhos fixos nele E disse bem assim Olha para nós Ele os olhou com atenção Esse olhar de atenção Era um olhar Pelo qual Ele esperava receber deles Alguma coisa Pedro então lhe disse Eu não tenho nem ouro E nem prata Mas o que eu tenho Eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E anda E tomando-o pela mão direita Levantou-o E imediatamente Os seus pés E os seus tornozelos Ficaram firmes No entanto Ele deu um salto Pôs-se de pé E começou a andar Entrou com eles No templo Caminhando Saltando E louvando A Deus Todo o povo O viu andar E louvar A Deus Reconheceram Ser o mesmo Cocho Que se sentava Para mendigar A porta formosa Do templo Pedindo esmolas E encheram-se De espanto E pasmo Pelo que lhe havia Acontecido Como ele Se conservava Perto de Pedro E João Uma multidão De curiosos Aproximou-se A ele No chamado Pórtico Salomão Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Versículo de 1 a 10 É a cura De um colcho Vem cá Baiano Dá um jeito De mostrar A leitura De hoje Por favor Consegue Essa aqui Baiano Número 3 Isso Garoto Muito bem Você pode pegar Sua Bíblia Em casa E depois Acompanhar Comigo Atos Capítulo 3 Veja bem O que Aquele homem Que não conseguia andar Esperava da vida Uma esmola Um trocado Qualquer coisa Para tentar Matar a fome Para tentar Aplacar um pouco Aquela vida De tristeza Para piorar A situação Ele não conseguia andar E Jesus O curou Ele começou a andar Muitas vezes Acontece Comigo E eu tenho certeza Que com você também Você pede Para Jesus Cristo Uma coisa E ele lhe dá Outra Que não tem Nada a ver Com o que você pediu A exemplo Do homem Que pedia esmolas Ele já tinha Perdido As suas esperanças Estava ali Naquela porta Pedindo esmolas Ele já tinha Acostumado A viver Sua vida Com todas As suas Desilusões Ele já Estava Totalmente Desanimado Assim como Você se encontra Hoje Desiludido Desiludida Cansado Cansada Porque já faz Anos e anos Que você está Pedindo para Deus Uma coisa E acha que Deus não te escuta Que Deus não te ouve E que nada acontece Mas veja bem Aquele homem Estava somente Querendo esmola Mais nada Isso era comum Era corriqueiro Na vida dele Passaram os dias Assim Até que ele Pediu uma coisa E recebeu outra No nome poderoso De Jesus Cristo Ele ficou Tão chocado E tão feliz Que saiu pulando A exemplo Deste homem Meu irmão Eu quero te dizer Nesta noite Que Deus tem algo Muito melhor Para te dar Talvez não seja No seu tempo Talvez não seja Na sua hora Mas na hora dele No tempo dele Na hora dele No tempo dele Ele vai conceder Para você Aquilo que você precisa Talvez você queira Muito algo E não vai receber Agora Você já parou Para pensar Se está na hora De receber isso Isso que você Está pedindo Você já parou Para pensar Se você tem Maturidade o suficiente Muitas vezes O que você quer Não é o que Realmente precisa E Deus nos ama Tanto Que ele sabe Muito bem O que nós Precisamos Aquele homem Estava pedindo Esmolas Mas ele não Precisava de esmolas O que ele Precisava Era caminhar O que ele Precisava Era ser saudável Para poder Trabalhar E não mais Ter que pedir esmola Ele precisava De dignidade E Deus Nos quer dar Esta dignidade Deus não se Preocupa Com o material Veja bem Os apóstolos Pedro e João Não tinham dinheiro Eles tinham fé É isso que eu quero dizer Para você Nesta noite de hoje Quero rezar por você Quero orar por você Agora Mas antes disso Quero pedir a você O seguinte Repita comigo Do fundo do seu coração Curve a tua cabeça Um minutinho Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração E repita assim comigo Ó Deus Sabe Do que eu preciso Diga mais uma vez Curve a cabeça Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração E diga assim Deus Sabe Do que eu preciso E Deus sabe Sabe por quê? Ele sabe Que você precisa Do trabalho Ele sabe Que você precisa Do esposo Da esposa Do filho Da família Dos amigos Deus também sabe Que você precisa Do dinheiro Para pagar as suas contas Afinal de contas Tudo se paga Nesta vida Para nascer Desde quando você Nasce Até quando você Morre Você precisa Você precisa Você precisa de dinheiro Para comer Porque ninguém Come uma vez Por mês Ninguém come Só no Natal Ou só na Páscoa Não adianta Não adianta dar A cesta básica Uma vez E depois Virar as costas A cesta básica Vai acabar Dois Três dias Depois E daí O ser humano Precisa comer Todos os dias Tudo que você Dá para o outro Toda caridade Que você faz Para o outro É perecível Não a sua ação A sua ação Não é perecível Mas o objeto O material Que você doa Acaba Por isso Melhor do que dar A comida É dar um emprego Dar a dignidade Para o pai de família Poder trabalhar E com o suor Do teu trabalho Ganhar o dinheiro Do seu pão De cada dia E sustentar seus filhos A própria palavra De Deus diz Que todo trabalhador É digno do seu salário Tem gente que pensa Que dando uma cesta básica Já ganhou o céu Eu imagino Que muitas pessoas Que já doaram Milhares e milhares De cestas básicas Na vida Já devem ter morrido E devem ter ido Para o inferno Afinal de contas Tem gente que acha Que doando uma cesta básica Fazendo uma doaçãozinha Aqui e ali Já está livre De todos os seus pecados Você se engana Se você pensa assim Meu irmão Hoje eu quero dizer Para você Nesta noite Que Deus sabe O que você precisa E eu também sei Você precisa Confiar no Senhor É preciso experimentar O querer de Deus O tempo de Deus Eu sei Que você e eu Todos nós Estamos preocupados E a cada semana Que passa Parece que a preocupação Aumenta mais e mais Não é Eu vinha para cá E recebi Um Uma matéria Eu não sei Eu não sei qual Eu não sei qual é a origem Mas de um A matéria dizia o seguinte Que um especialista Não sei que especialista era Não li nem quem era o repórter Quem era o especialista Eu li só a chamada da matéria Porque alguém me mandou Leste foi até um padre Que me mandou Vindo para cá A matéria diz o seguinte Onde está Shows Só voltarão a acontecer No segundo semestre De 2021 Diz especialista É preocupante Essa matéria Para mim E para todos os artistas Que vivem disso Porque É uma corrente Não é É uma corrente Não É um efeito dominó Se eu não faço show Se eu não recebo Se eu não ganho 80 pessoas Que diretamente Ou indiretamente Trabalham comigo Também não ganham E não recebem Eu já estou pensando Em ir para o mato Eu vou para a roça E lá eu vou plantar Porque eu tenho certeza Que se eu plantar Além de eu comer Eu vou vender também Vou levar Todos os meus músicos Que eles vão aprender O que é a enxada agora É Vocês vão aprender agora Vocês estão pensando Que vai ganhar dinheiro agora Tocando violãozinho Tocando baixo Tocando essa caixa aí Vamos pegar no pesado É Vai arar a terra Vai plantar Vai aguar E vai vender depois Vai ficar na beira da estrada Vendendo É E eu vou fazer Igual aquele homem Da parábola Vou dividir Cinco moedas Para cada um É E trinta moedas Para mim É Já estou pensando Em fazer isso Ou então Eu vou atrás Dessas veias E vou comer Dez por cento Da aposentadoria De cada um Aí eu estou bonito Mas a gente tem Que se preocupar E é claro Que eu me preocupo Também Eu fico pensando Eu hoje Não mais me preocupo Só comigo Eu me preocupo Com todos aqueles Que estão diretamente Indiretamente Ligados a mim Tenho me preocupado Com os músicos Com a equipe Com os produtores Todo mundo tenso E assim Estão os empresários Do Brasil Todos preocupados Eu não acredito Nesta matéria Sabe por quê? Porque eu acredito Em Deus Eu acredito No Deus Que tudo pode Eu acredito Em Jesus Cristo Vivo e Ressuscitado Eu acredito No Deus Do impossível Eu acredito No Deus Que pode fazer Assim ó No estalar De dedos Mudar tudo Do dia Para a noite O nosso mundo Não mudou Quem é que Esperava isso Acontecer Deus quer E Ele faz Mas agora É o tempo Dele Porque até então Nós vivíamos No nosso tempo Tudo era Do meu jeito Do seu jeito Tudo era No meu tempo Do seu tempo E Deus Estava sendo Cada vez mais Esquecido Agora Deus está sendo Cada vez mais Lembrado Finalmente Nós estamos Agora Fazendo o inverso Colocando Deus em primeiro lugar Eu dizia isso Domingo No domingo De Páscoa Eu Nos meus 38 anos De idade 38 anos De idade 38 anos De vida Eu vivi Para ver Uma Páscoa Onde Finalmente Jesus Foi muito Mais lembrado Do que o coelhinho Da Páscoa E do que o chocolate Finalmente Eu vivi Para ver Quando eu estiver Bem velhinho Com 95 anos Eu vou contar Isso para o meu povo Quando eu tinha 38 anos De idade Vocês não sabem O que aconteceu No Brasil E no mundo Uma pandemia Chamada Coronavírus Pena que foi Pela dor Dizendo o Paulinho E não por amor Porque Deus Nos quer Por amor Mas infelizmente Nós somos Um povo De cabeça Dura Está na palavra Aí tem que ir Pela dor Fazer o que Eu vivi Para ver Uma sexta-feira Santa Onde Jesus Cristo Foi muito Mais lembrado Do que o Bacalhau Do que o Peixe Eu vivi Aliás Eu já vi Tanta coisa Nesse mundo Nessa vida Com apenas 38 anos De idade Que eu confesso A vocês Que se eu Morresse Hoje Eu morreria Feliz Primeiro Porque eu sou Um homem Realizado Eu não sou Um homem Frustrado Segundo Porque eu sou Primeiro Porque eu sou Um homem Realizado Porque sou Padre O maior Sonho Da minha Vida Eu já Realizei Que era Conseguir Ser padre Já tenho 13 anos De padre Já celebrei 13 Páscoas Já celebrei 13 Semanas Santas Já celebrei 13 Natais Então eu sou Um homem Muito feliz Por ser Padre A minha Mãe não vai Ficar na rua Porque graças a Deus Com o meu Trabalho Com o suor Do meu Trabalho Fora o que Os antigos Empresários Roubaram Pelo menos Eu consegui Comprar uma Casa Para minha Mãe Então ela Vai ter A casa Para ela Poder Morar Se ela Trabalhar Também Para poder Sustentar A casa Porque depois Se ela Não trabalhar Para sustentar A casa Ela está Lascada Também Porque nada É nosso Tudo é do Governo Se você Não paga O imposto Você perde Se você Não paga A prestação Do carro O banco Toma Né maestro O banco Já tomou O seu Inclusive É E vai tomar De todo mundo Felipe Vai ser o próximo Está na terceira Já vencido Então Eu Então Minha mãe A minha avó Se eu morrer Antes que ela Eu venho buscar ela Rapidinho Porque ela também Já está com mais O pé Está mais lá na cova Do que aqui É As minhas irmãs Já estão Todas criadas Uma já está Casada Já é o segundo Casamento A mais velha A do meio Também já casou A Daiane A Alessandra É mais velha Já tem filhos Tem maridos Se eles vão sustentar Que eu não sei Também E a Talita Que agora está Estudando Daqui a pouco Tem que se virar Também Tem que começar A trabalhar também Que eu comecei cedo Então se eu morrer Hoje eu morro feliz Feliz porque sou padre Feliz porque eu já Evangelizei milhões De pessoas Eu tenho certeza disso E eu conto isso Através dos meus CDs Se for contar Eu já vendi quase Já vendi 2 milhões De CDs Então 2 milhões De pessoas Já compraram O meu CD E já devem ter repassado Para mais ou menos 2 milhões Então pelo menos 5 milhões De pessoas Só do CD Fora os piratas Fora a internet Fora Spotify Fora isso tudo E fora os shows A gente já fez show De 50 mil pessoas De 40 O show que vai Menos pessoas Vai 10 mil Não Nem cheguei no programa ainda Olha só Então se for somar Então se for somar Todo o povo Que já foi no meu show Então 5 milhões Vamos colocar mais uns 5 milhões 10 milhões Eu já fiquei 5 anos Na televisão Isso não tem como contar Não é Paulinho? Tem como contar Não tem jeito São milhões Então vamos colocar Então vamos colocar Que eu já evangelizei 100 milhões Eu acredito em Jesus Cristo Eu acredito em Deus Eu acredito muito mais em Deus Do que no homem Porque diz a palavra Maldito homem Que confia no homem Se você confiar muito no homem Você vai se decepcionar A palavra diz Maldito homem Que confia no homem Mas não diz Maldito homem Que confia na mulher Não está na palavra de Deus É intrínseco Homem significa O ser humano O homem significa O ser humano Está vendo Paulinho me ajudando aqui Eu já estou No estúdio Eu vou fazer Igual o nosso irmão Lá do Dormiro Fai Tem sempre alguém Ajudando ele É assim Ajudando a interpretar Então Eu quero dizer Para você o seguinte Nestes últimos dias Eu tenho pensado E mais uma vez Estou querendo falar Para vocês Aquilo que venho falando Nas últimas três Terças-feiras Você e eu Nós não somos Nada sem Deus Onde está o teu dinheiro? Onde está o teu helicóptero? Onde está o teu jatinho? O seu barco? Guardado É seu Mas você não pode usar Já pensou que tristeza? Eu posso dizer Eu tenho um avião Eu tenho um barco Eu tenho um helicóptero Mas está guardado Eu não posso Eu tenho Mas não posso usar Quer dizer Tenho dinheiro Eu posso gastar Mas não tenho condições De usar Não posso Há uma diferença Muito grande Entre O valor E o preço Preço Dinheiro é uma coisa Valor é outra coisa A vida tem um valor E ela não tem um preço O preço é aquilo que você compra Que você paga Que você dá o preço O valor não Sua vida tem um valor precioso Que vai muito mais além Do que o dinheiro que você tem Na sua conta poupança Recentemente morreu O dono do banco Santander Com o coronavírus Não é isso? Quer ver que coisa interessante? Eu não sei se vou conseguir achar Mas Por acaso eu recebi hoje Deixa eu ver se está nesse celular aqui Fantástico isso aqui Fantástico, fantástico Será que foi nesse aqui? Deixa eu ver Não foi nesse Acho que foi nesse O que que é? Isso, Gal O diretor é fantástico Ele mandou Foi isso aqui Foi você que me mandou Inclusive Está aqui Atenção Quero falar com os ricos Com você que tem dinheiro Tem muitos bens Que acha que pode tudo Você acha um homem milionário Uma mulher milionária E por conta disso Também acha que pode pisar nos outros Está aqui Dá para poder focar aqui? Dá? Não dá? Sim? Como é que está na tela? Deixa eu ver O diretor você me fala Está focando? Sim É É só que você mandou em espanhol Eu não sei ler Eu recebi Eu recebi em português Olha aqui É o presidente do Santander O Vieira Monteiro Que morreu Com o Covid-19 E a sua filha Disse o seguinte Somos uma família milionária Mas meu pai Morreu sozinho E sufocado Buscando aquilo Que é grátis Que é o ar O dinheiro dele Ficou em casa Esta para mim Foi a melhor frase do dia De um homem rico O dono do Banco Santander Eu estive em Santander Na Espanha É uma cidade maravilhosa Linda Você tem noção Do que significa isso? A filha dele Escreveu Somos uma família milionária Mas meu pai morreu sozinho Sufocado Buscando aquilo Que é grátis Que é o ar O dinheiro dele Ficou em casa É isso que vai acontecer Com você Sua mulher ignorante Seu homem ignorante É isso que vai acontecer Com você Que acha que tem tudo Que pode tudo Daqui a pouco Um vírus desse Te pega E você vai ficar aí Tentando buscar um ar E vai morrer E vai deixar tudo Seu dinheiro Suas joias Suas roupas Seu helicóptero Seu avião Seus carros Suas casas Vai ficar tudo aí Sua empresa E sabe o que vai acontecer Quanto mais você tem Mais briga Você vai arrumar Porque você vai deixar Todos os seus bens Para quê? Para os seus filhos brigarem Eu conheço as histórias Eu conheço as histórias já Conheço as histórias Quanto mais rico Mais desgraça acontece Na família Enquanto o dinheiro Está na mão da mãe Ou do pai Eles conseguem controlar Morreu a mãe Morreu o pai Tem três irmãos Pode ter certeza Que os três irmãos Vão morrer Sem se falar um com o outro Eu conheço Poderia dar exemplos aqui Mas é falta de ética Mas eu conheço Eu tenho pelo menos Uns cinco casos De gente que vocês conhecem Inclusive Gente importante De Brasília De Minas De Goiás Do Nordeste De São Paulo Conheço Como eu gostaria De citar aqui O nome dessas pessoas Mas não posso É sempre assim Tem um diabo De uma fazenda Tem três filhos Um filho Vai para os Estados Unidos Estudar Não quer nem saber Do mato Do boi Da merda De vaca E o besta do pai Está lá Se matando Para poder Vacinar o gado Cuidar Plantar Colher Para cuidar E mandar dinheiro Para o filho Que está lá nos Estados Unidos Que fica lá dois, três anos Sem ver o pai A outra filha Casa com o infeliz E esse infeliz Enche a cabeça Da filha Aí a filha Não conversa mais Com o pai Não conversa mais Com a mãe E aí ele incentiva A filha a brigar Para poder pegar A parte da herança Tem que dividir Antes do velho morrer E o outro filho Ou a outra filha Geralmente é aquele Que gosta da roça Que quer ficar no mato Que quer cuidar da fazenda Que quer permanecer Com as coisas do pai E com a memória Aí pronto Os três se pegam Falta matar um outro E o besta do pai Com a mãe está lá Morreu e virou pó E agora está enterrando Até coletivo Que antes ainda podia Fazer o velório Chorar Agora não morreu Meu filho Vai para a terra Enterra lá Que nem de gente Vai 10, 20 Tudo misturado Um em cima do outro Até nos Estados Unidos Que é um país De primeiro mundo Vai ser um Está indo assim 20, 30 caixões Um em cima do outro Tudo em valas Olha aí Tudo em valas Aí eles enterram É com a máquina Com a escavadeira Aí não adianta Pode ser o caixão Mais caro Tem caixão de mil reais De 10 mil De 30 mil Vai um em cima do outro Assim E a máquina Vem e joga Nós que somos padres Não podemos nem mais Lá benzer o defunto Aí você tem dinheiro Quer mandar cremar Então não vou mandar cremar Porque meu pai E a minha mãe Queria que cremasse Aí tem uma fila lá De gente Para poder cremar Eu acho até Que deve é botar Todo mundo no mesmo fone Lá e vira tudo junto Depois você vai lá 15 dias depois Buscar a cinza Achando que a cinza Do seu pai Da sua mãe Deve estar Tudo é misturado Eu acho Não sei Porque não é possível Não dá tempo De queimar um defunto Todo dia Não tem forno Que cabe O tanto de gente Que está morrendo No mundo Tudo isso Tudo isso para dizer Para você Meu irmão Minha irmã Que as nossas ignorâncias Que as nossas vaidades A nossa juventude Ou beleza Ou riqueza Ou velhice Tudo isso é um nada Diante do que está acontecendo Aliás Tem jeito Não é só velho Que está morrendo não Está morrendo novo também Criança Não é Eu acho que realmente Nesse momento Esse acontecimento É Deus Que chegou aqui E disse para nós Assim Olha Eu vou mostrar para vocês Que quem manda Nessa merda Aqui sou eu Quem manda nesse mundo Sou eu Vocês estão abusando Demais comigo Acho Talvez seja uma ignorância Da minha parte Porque Deus é amor Deus nos ama tanto Certamente Deus não faria isso Mas nós mesmos Estamos fazendo isso Isso é consequência Do que? Da ganância Da ambição Das nossas vaidades Das nossas ignorâncias Está na hora Da gente mudar Não está? E o bom também De fazer o programa De não ter artista Que a gente pode falar bastante Até agora Ninguém me interrompeu É Nem o diretor Porque antes É Porque antes Eu começava a pregar Começava a falar O diretor ficava no ouvido Vai passando o tempo Tem que chamar o artista Agora está É bom ficar assim também Ficar uns dois meses assim Assim eu posso falar O tempo que eu quiser Eu posso rezar O tempo que eu quiser O diretor Não enche o saco também É Que é o outro também Estou querendo dar uma surra Né? Eu não sei nem porque Eu comecei a falar Uma coisa Já fui emendando Na outra É Agora já vem Xingando o diretor Já bagunçou Foi tudo Isso aqui É a minha estola A estola Vou tomar o cabelo aqui Ajeita aqui Para ficar bonito Porque não dá Para sair na televisão De qualquer jeito Isso Obrigado A estola É a veste sacerdotal Quando um padre Coloca a estola Ele está Se revestindo Do poder Que Deus deu para ele Da unção É só o padre Que pode usar E eu quero Revestido com este poder E com esta unção Rezar por você agora Quero orar por você Que está em casa Viva esse momento Agora bem especial Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração E no nome de Jesus Cristo Eu renuncio o Senhor A todo o mal A todo o atraso de vida Eu renuncio o Senhor Toda a maldição Eu renuncio o Senhor A toda a enfermidade A toda a pandemia A toda a epidemia Eu tomo posse Senhor De todas as graças Que o Senhor tem reservado Para mim Eu tomo posse Senhor Do teu poder E de tudo de bom De todas as graças Que o Senhor tem Para mim E para minha família Que a cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás E nunca me ofereces Coisas vãs Porque é mal Que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu próprio veneno No nome de Jesus Cristo Nesta noite Eu renuncio Toda a tristeza Toda a angústia Toda a preocupação Toda a solidão Todo o sentimento De culpa Eu renuncio Eu renuncio também Senhor Nesta noite A todo o atraso De vida A tudo que me deixa Para baixo As pessoas que me desanimam As pessoas que perderam A esperança Mas eu não perdi As pessoas que perderam A fé Mas eu não perdi Eu renuncio Eu renuncio Jesus Renuncio agora Pelo poder Do teu nome E do teu sangue Toda a inveja Toda a maldição Que foi lançada Sobre a minha vida Da minha família Desde a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta geração Eu renuncio Senhor Pelo poder Do teu nome Do teu sangue A todo o desemprego A toda a tristeza E angústia Que todos os meus Amigos e funcionários Estão vivenciando Nesses últimos tempos Aos meus músicos A minha produção Eu renuncio Senhor Todo esse sentimento De que não vai dar certo Esse sentimento Que vai demorar Não vai demorar No nome de Jesus Cristo Porque mil anos Para Deus São como um dia E um dia para Deus São como mil anos Eu sei Senhor Que o Senhor Tem um propósito Na nossa vida E tudo o que está acontecendo É para a maior glória De Deus Na minha vida Na minha família E na vida De cada um de nós Irmãos Receba agora A benção de Deus Todo poderoso Te livrando E te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma E abençoa Senhor Esta água Pega o teu copo Com água E deixa agora O Padre abençoar Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Desça sobre esta água A benção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O Padre abençoa o Pai 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 Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar Ah, quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu, você arrasou Segura, Paulinho Essa música é bonita, fazia tempo que a gente não cantava Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu, você destruiu Você destruiu, você se condenou A sua ganância A sua ganância foi tanta Foi você que causou, você destruiu Foi você que causou essa guerra Foi você que causou essa guerra Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra de seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um osso covarde profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Como o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Sucesso Muito bem O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Nos teus lábios Canela Fiz o céu Pra você ser minha estrela Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não, vai cantando, vai tocando Que eu vou pegar o banco ali Que eu vou sentar aqui com vocês Pra gente fazer o Me Mata de Uma Vez Opa, segura o fio ali Vai, tchau Você é a maior paixão que trago em minha vida Chega para lá mais Vai lá Eu corto e eu deixei entrar Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos cantar aqui aquela música Que eu gosto do Barreirito Do trio Parada Dura Me Mata de Uma Vez Não é isso? Que nota que é? Fá sustenido E é seis por oito Acústico Acústico É, não é acústico É seis por oito redobrado Desdobrado Desdobrado Pois é É a mesma merda Vamos lá Ninguém sabe o que é Me mata de uma vez Eu prefiro assim Eu prefiro assim Para de novo Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Judiando de mim Me mata de uma vez Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor Eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor Nesse instante Eu te amo E não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói desse mundo É a tortura de amor Outra, Maestro Gostei O som tá bonito hoje Tá bom Vou puxar esse banco pra cá Isso Vamos fazer qual outra? Não, a ingratidão Mi maior Seis por oito Vai lá Oi, tchau A ingratidão que você me fez Isso não se faz Morelinha ingrata Passe outra vez Porque assim te quero Cada vez mais Não acredito Que o seu desprezo Seja verdade Seu coração Também vive preso Você machuca Mas tenho saudade Ai, moça inteligada Minha namorada Você tem que ser Ai, moça caprichosa Não seja orgulhosa E pegue na pena Pra me escrever Segura, Gaiteiro Segura, Gaiteiro Vamos na fila Não se faz Não se faz Morelinha ingrata Não se faz morelinha ingrata Você tem que ser Você tem que ser Ai, moça caprichosa Ai, moça caprichosa Não seja orgulhosa E pegue na pena Pra me escrever Segura Sucesso Já tem mais Vai preparando a outra aí, maestro Que agora Quem faz o programa Somos nós Eu morro de amor Por ela Ela vem aí Ela vem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tá bom, neguinho Tá bom Eu tava na roça esses dias E um velho lá Disse pra mim Epa, aquele neguinho Canta pra diabo, hein Falou desse jeito Agora não É o efeito aqui, pai É o efeito, né É, tá certo Uma música O que que vai fazer aí? É, faz tempo Que não canto Essa meus passos Lembra do barrerito? Deixa eu aproveitar E mandar um abraço Aqui pra Leda Leda, irmã do Preto Tá de aniversário hoje Leda, Deus te abençoe E parabéns Você também é muitíssimo especial Obrigado pelo cuscuz Que você mandou Eu comi hoje de manhã cedo No café da manhã Tava uma delícia Obrigado, viu? Vai lá Meus amigos Se neste momento Algum de vocês me perguntassem Onde estão os meus passos? Eu não saberia dizer Mas em nome de Deus Eu agradeço e peço Que cada fã Que cada fã Cada amigo Cada irmão Que deu um passo por mim Porque eu não sei Onde estão os meus passos Viver Viver Era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos palcos da vida Andei 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 Pra cumprir meu destino E voltei a ser menino Não encontro saída Meus passos Se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Foram minhas vontades Minha paz Liberdade Eu fiquei aqui Segura, Gaiteiro Meus passos Onde estão os meus passos? Que esqueceram meu corpo Que é levado nos braços Meu Deus Um pedido eu queria fazer Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Meus passos Se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Foram minhas vontades Minha paz Minha paz Liberdade Eu fiquei aqui Agora eu lembrei daquela Morto por dentro Dá pra sair na mesma nota, será? Como é que começa mesmo, Felipe? Este meu corpo Que vocês veem Perambulando É minha sombra Que hoje vale Menos que nada Vivo por fora Vivo por fora Morto por dentro Sou um retalho Que após os anos Jogaram fora Junto a uma estrada Aquela ingrata Aquela ingrata Usou meu corpo O quanto pôde O meu dinheiro Minha saúde Minha mocidade Quando o cansaço Gelou minha vida Abandonou-me Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora Um homem forte Que eu fui outrora Essas músicas aí As véias choram, viu? Eu tive com uma véia esses dias Ela disse pra mim assim Padre, hein? O senhor tem que voltar A cantar aquelas modas Antigas no programa Então não adianta A maestra ficar cantando Essas músicas novas Porque as véias não gostam Segura, né? Vai jogar água pra fora Quanto chegar água Dos olhos que alguém que chora Quanto chegar água Dos olhos que alguém que chora Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu falar uma coisa O diretor solta o VT Da Semana Santa Eu não sei se você acompanhou Mas durante o Trí do Pascal A quinta, sexta, sábado e domingo Eu transmiti as missas As celebrações Através da TV E também através Através de um outro canal De televisão E através da nossa live Quero agradecer mais uma vez A quantidade de pessoas Que nos acompanhou Durante as nossas lives E também durante a transmissão Da televisão E gravei um VTzinho Um videozinho de cada missa E eu queria partilhar com você Solta o VT aí Da sexta-feira santa Que nós celebramos A Via Sacra à noite Onze e meia da noite Vamos lá O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada Diante da grandeza, da misericórdia e da bondade de Deus Vamos pedir a Ele perdão Pelas nossas ofensas cometidas Pelos nossos pecados Por nossas maldades Perdão Porque tantas e tantas vezes Somos uma pobre e miserável criatura Por isso Queremos te pedir perdão Senhor Você que está em casa nos acompanhando Faça isso Faça o seu momento Do ato de contrição Todos os anos No dia de hoje Na sexta-feira da paixão É comum Que todos os padres Atendam a confissão E ofereçam ao povo O sacramento da penitência Diante desta pandemia Estamos isolados em nossas casas E não podemos fazer A nossa confissão pessoal Particular, individual Mas nesse momento Eu convido a você A fazer esta confissão O ato penitencial A penitência O ato de contrição Você que está aí na sua casa Você que está reunido com a sua família Curve a tua cabeça Feche os teus olhos Com a mão no teu coração E nesse momento de silêncio Do fundo do seu coração Vai orando E vai pedindo pra Deus Perdão Olhar com bondade Para todas as mães Que sofrem por seus filhos Condenados Doentes Drogados Ou marginalizados Que elas se sintam Amparadas pela vossa ajuda divina Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Do madeiro vos tiraram E nos braços vos deixaram De Maria que aflição De Maria que aflição Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, bom Jesus Perdoai-me, bom Jesus Desça sobre você e sobre a sua família A benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bem, quero agradecer mais uma vez A todos aqueles que se empenharam em nos ajudar Nas celebrações da Semana Santa Inicialmente eu iria fazer na Catedral Porém, como nós fizemos as celebrações muito tarde Às 23h30, 11h30 da noite Era o horário que tínhamos da televisão E também tínhamos condições de fazer De última hora nós tivemos que sair da Catedral E transferir então as celebrações Para a paróquia em Brascubas Que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida E São Roque Obrigado Padre Francisco de Eragil Por ter aberto as portas da sua paróquia Para mim, muito obrigado Deus abençoe o Senhor Pela compreensão também Agradeço imensamente a todos Que formaram uma equipe De última hora E a gente conseguiu fazer as transmissões Dessas celebrações Da quinta-feira, da sexta-feira Do sábado e do domingo de Pásco Obrigado ao Seminarista Jorge Obrigado também à Lucinha E em nome de vocês dois Eu quero agradecer a toda a equipe Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o VT Da Vigília Pascal Tocando a boiada Eu vou tocando a estrada Eu vou tocando a estrada Vai lá Tocando a boiada Da uê, 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 uê Foi Eu vou cortando a estrada Vai lá Vai tocando aí, Felipe É assim, ó Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Eu venho vindo de uma querência distante Eu venho vindo de uma querência distante Pode falar agora No ar No intervalo? O que você quer? No intervalo? Tá bom Solta o VT da missa então Diretor da missa de sábado Da Vigília Pascal, tá no jeito aí? Então por favor, vamos lá Misture sua luz A das estrelas Sente-lhe quando o dia Despontar Que ele possa Agradar-vos como O filho Que triunfou Da morte e Vence o mal Deus que a todos Acende no seu Brilho E um dia Voltará Só o triunfar Meus irmãos e minhas irmãs Tendo iniciado solenemente Esta Vigília Ouçamos no acolhimento Desta noite A palavra de Deus Vejamos Como ele salvou Outrora o seu povo E nestes últimos tempos Enviou seu filho Como Redentor Peçamos Que o nosso Deus Leve a plenitude A salvação Inaugurada Na Páscoa Na liturgia Desta noite santa Fazemos memória Da história Da salvação Fonte de libertação E vida nova Para o povo de Deus Renovando a nossa fé E o compromisso Com a missão De Jesus Cristo Nossa alegria O verdadeiro Ideal de vida Deus eterno E todo poderoso Que dispondes De modo admirável Todas as vossas obras Dai aos que foram Resgatados Pelo vosso filho A graça De compreender Que o sacrifício Do Cristo Nossa Páscoa Na plenitude Dos tempos Ultrapassa Em grandeza A criação Do mundo Realizada no princípio Por Cristo Nosso Senhor Amém Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Viu só que legal Foi bonita a celebração Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Esta Semana Santa Para mim Foi uma Semana Santa Diferente Toda Semana Santa Eu não faço shows É claro Porque Eu fico na Minha diocese Ou viajo Para alguma outra Diocese Para celebrar A Semana Santa E este ano Foi diferente Porque cada padre Celebrou na sua paróquia Sem povo Sem gente O vídeo anterior Eu mostrei A Sexta-feira Santa Nós celebramos Fizemos a celebração Da Via Sacra À noite Às 23h30 Às 11h30 da noite Foi linda a celebração E no sábado Essa missa Que você acabou De assistir Foi a Vigília Pascal Foi linda a missa Tem um momento Da liturgia Maestro Que a gente Canta A Proclamação Da Passagem Isso é evangélico Você não sabe Desse momento Mas vai aprender agora A Proclamação Da Passagem Quando a gente Abençoa o Sírio Pascal O Sírio é aquela Vela grande Que você viu aí Que representa Simboliza o Cristo Ressuscitado E esta Proclamação Da Passagem É linda É assim Dá um sol maior Exulte os céus E os anjos Triunfantes Mensageiros De Deus Desçam Cantando Façam soar Trombetas Pulgurantes A vitória De um rei Anunciando Alegrem-se também Ó terra Amiga Que em meio A tantas luzes Resplandecem E façam Dissipar-se A treva Antiga Que em meio A luz do sol Brilha E se aquece É lindo É lindo esse momento Na Virgínia Pascal E na sexta-feira santa Nós cantamos Cantei com a Lucinha Ficou bonito A música Vitória Lembra da música Vitória? Acho que é Não sei que nota que era Mi? É Vitória Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Foi lindo a semana santa Paulinho Foi muito bonita Que a nossa vida é curta Do mundo nada se leva Que a nossa vida é curta Do mundo nada se leva Do mundo nada se leva Não sei não Que a nossa vida é curta Do mundo nada se leva Que a nossa vida